de desembarcar e já pensar no próximo adversário e vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro que vem de duas vitórias, lidera ali junto com o São Paulo a Sariado Brasileiro. É, muitos poderão falar que o Atlético venceu dois times que não são dos maiores da competição. Um Havaí dentro de casa, o Havaí tá nesse bloco de gente que entra na competição brigando pra não cair e um Vasco da Gama passando por mais uma crise ainda também, a exemplo do próprio Atlético, não encontrou um treinador, vive ali procurando no mercado, mas a verdade é que pra quem tava procurando técnico, sofreu negativo do Thiago Nunes, sofreu negativo do Rogério Senni, perdeu o campeonato estadual, é um início de campeonato brasileiro do Atlético Mineiro talvez melhor do que se imaginava, um time que tem jogadores do mais calibre, né? A gente pode até discutir que a média de idade do Atlético hoje seja um pouco mais alta do que um campeonato de 38 rodadas exige, mas gente com muito cartaz, você não quer um Ricardo Oliveira no time? É verdade. Não quer um Elias no time? Xará. É, o Xará, então fica a expectativa desse jogo que tem um Atlético começando a tirar um peso das costas contra um Ceará que eu acho que vem sim motivado. O jogo contra o Cruzeiro, talvez internamente fique a tristeza do resultado, mas todo mundo olha, a gente pode bater de frente com esses caras. Então, você que sabe, tem um jogo bem interessante, e que se o Ceará conseguir 6 pontos de 9, será o início de temporada de Série A melhor em muitos anos. Entretudo até hoje. E passaổ, ou etc. Obrigado.